O meu dever é guiar sua direção O destino de vocês está na minha mão Prometo não falhar na minha decisão Eu sou o capitão Pois esse é meu dever, eu devo liderar Seja de minha tripulação, trabalho de um esquadrão Daqueles que lideram, eu sou o capitão Pois esse é meu dever, eu devo liderar Seja de minha tripulação, trabalho de um esquadrão Daqueles que lideram, eu sou o capitão Na luta contra os titãs, minha ira rentou-se e aflora Sou o capitão da tropa que toda essa terra explora Lênina invertida cortando o céu Com DM, interrompendo e venceleva depois de perder Tudo aquilo que eu tinha, tudo o que eu quero, eu reveço as questas Soldado, eu tô eficiente Não vi, eles conhecem Nem vi, não só patente, a atitude vem primeiro Verão em um soldado, desempenho de um guerreiro Eu sou um homem que vale por um exército inteiro Poder adormecido deixa a infância de lado Amadurecer muito jovem fez meu coração gelado Não mexa com meus quadrões, ou no final pagar a caro Frente ao dragon de gelo, você será congelado Yonimaru Minhação pacotou, o poder transmite Fugir da obrigação, minha honra não admite Se a minha força sobe, a temperatura cai Se dá a liberação Ki-pan cai! Nascido e criado para o suceder, mas essa decisão me eu ponho O filho mais velho dos três Eu sou um demônio, meu poder salado, agora recupero da ressurreição Vem meu lado obscuro, podem ver os mandamentos Todos eles se eu destruo No meu posto eu lhe dei, capitão dos pecados capitais Junto a quem considero, bonitos não perderão jamais Vai precisar de muito mais que isso pra combater Devolvo sua magia, o santo meu Vulcata! Da escuridão tenho domínio perfeito Primeiro capitão do esquadrão dos touros negros Pelos que estão comigo, fraqueza a escuridão Leva, tente-me enfrentar e será engolido pelas trevas De classe ou circunstância sou sem discriminação Mesmo com seus problemas, sou parte do meu esquadrão Tô na missão, tenho visão, é bem mais que intuição Chame isso, guerreiro! Senhor da destruição Senta a pressão, entrando na partida, eu tô soberano na minha decisão Ativando os olhos do imperador, eu sei que você vai molhar no chão Nas quatro linhas me deram, se ajoelhou que eu espero Saiba sou eu quem governo, dentro do jogo eu que impero Dar a cruz eu sou capitão, minha ordem está sempre acima Vou ser como inferior, melhor não me olhar de cima Sua fraqueza frente a mim rapidamente vem à tona O capitão da geração agora entrou na zona Nem marinha, nem chute bucal, mirante, um corpo a poder me impedir Tudo que eu quero eu vou conseguir, nem que eu morra pra isso atingir Porque é meu sonho, esse é meu sonho, eu vou lutar sem que minha força der falha Pois eu sou o capitão do bando dos chapéus de palha Sem o peso que tenho em mão, já perdi pessoas nessa caminhada Eu vou de voo com a tripulação, pra não parar, não haver a mais nada Sei que eu não sei fazer nada sozinho, mas com meus amigos Limite não existe, vim da grande lane arretar o novo mundo até achar o One Piece Pois esse é meu dever, eu devo liderar Seja de minha tripulação, tem um esquadrão Daqueles que lideram, eu sou o capitão Pois esse é meu dever, eu devo liderar Seja de minha tripulação, tem um esquadrão Daqueles que lideram, eu sou o capitão eu tô de volta Tamo junto Amigos Capitães É isso aí